Alô galera do Cinema Para Todos, eu sou o Fábio Porchat, ator do filme Totalmente Inocente, e tô aqui pra divulgar uma promoção. Faça você a sua paródia ou meme de algum filme nacional e manda pro Cinema Para Todos que você pode ganhar vários prêmios, você não pode perder essa. Quem é isso? Eu vou matar esses moleques! Ninguém vai subir! Agora é com o bó! Se você não quiser morrer de rir... Ai! Eu boto a missão! Traz a arnica no capitão! Pede pra sair. Você quer ganhar prêmio? Todo mundo quer ganhar prêmio. Não é prêmio a caneta, não é prêmio legal, então vale a pena participar. Totalmente Inocentes, tá no Twitter, tá no Face, tá em todo lugar. Não perde esse filme, quero ver todo mundo lá. Valeu. Totalmente Inocentes. Totalmente Inocentes.